O nosso amor chega sempre ao fim Tu velhinha com o teu ar ruim E eu velhinho a sair porta fora Mas de manhã algo estranho acontece Tu gaiata vens da catequese E o gaiato a correr da escola Mesmo evitando tudo se repete O encontrão a queda e a dor no pé O teu sorriso sempre me consola No nosso amor tudo continua Primeiro o beijo e a luz da lua O casamento e o sol de janeiro Venha Joana, a Clara e o Martim Surge a pituxa, a laica e o bobinho E uma ruga a espreitar ao espelho Com ar trita, erra e amuleta Tu confundes o nome da neta Eu não sei onde pus o dinheiro O nosso amor chega sempre aqui Há um instante de eu olhar para ti Com ar de cordeirinho penitente Mas nem te lembras bem o que é que eu fiz Eu com isto também me esqueci Mas contigo sinto-me contente Penduro sobretudo no cabide Visto o pijama e junto-me a tida Sorriso maigo e atrevidamente Ao teu pé frio encosto o meu quentinho E adormecendo lá digo baixinho Eu vivia tudo novamente Com ar de cordeirinho penitente Com ar de cordeirinho penitente O que é que é um instante de eu?